O maior golpinho do mundo que eu vivi na minha vida Foi quando com nove anos perdi minha mãe querida Morreu queimada no fogo, morte triste e dolorida Que fez a minha mãezinha dar um adeus da despedida Minha vida escola quando nós avistei O rancho que nós morava, cheio de gente encontrei Antes que alguém me missasse, eu logo imaginei Que o carro era de morte na mãezinha que eu amei Seguiu no carro de boi aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando a triste separação Ao chegar no canto santo, foi maior a exclamação Trocaram por terra fria minha mãe do coração Dali eu saí chorando, por mão de estranhos levado Mas não levou nem dois meses, no mundo fui atirado Com a morte da minha mãe, fiquei desorientado Com nove anos apenas por esse mundo jogar Passei fome, passei frio, por esse mundo perdido Quando minha mãe era viva, me disse filho querido Pra não roubar, não matar, nem ferir sem ser ferido Descanse em paz minha mãe, que eu cumprirei seu perigo O que me resta na mente, minha mãezinha é seu fruto Recebas uma oração desse filho que é seu fruto Que dentro do peito traz seu sentimento oculto Desde nove anos tenho o meu coração de luto Desde nove anos tenho o meu coração de luto Obrigado!